Hoje, todos os municípios do Amazonas realizam exames do coração com resultado e orientação feitos por um cardiologista de Manaus. E na teleconsulta, o paciente é atendido pelo seu médico no interior, ao mesmo tempo em que é consultado por um especialista da capital. Tudo usando um sistema de videoconferência. Telesaúde, a tecnologia usada para tratar melhor as pessoas. Governo do Amazonas, trabalhando para criar oportunidades. Mais do que sonhar, é realizar. Inclinar-se a Deus para agradecer. Acreditar em você mesmo. Rir da vida que é bela. Amar ao próximo como a si mesmo. Não desanimar frente às dificuldades. Incorporar a amizade que é divina. Raio de Sol. Porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida. Mais do que tudo, é acreditar. Apoio. TV Cultura. Apoio. 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 Um dia você cansa de não fazer nada Quando a monotonia toma conta Quando cansa de esperar por tanta coisa Você vai despertar Um dia o ócio, o tédio vai ser chato Ou quando tanto imposto levar seu salário Você vai notar que algo tá errado Você vai em descrição É isso aí, é buscando se expressar por meio do som Que o grupo B-Quadro se adapta a qualquer estilo e gênero musical Do popular ao erudito O repertório do grupo tenta inovar ritmos conhecidos Da MPB, do rock, do pop E é essa mistura do clássico com o contemporâneo Que faz parte da essência da B-Quadro Não é isso, gente? Boa tarde Oi, Kelly, tudo bom? Fala no microfone aí, Kelly Tudo bom? É um prazer tê-los aqui no programa pela primeira vez Mostrando esse trabalho bem interessante Vocês buscam mesmo misturar elementos da música erudita com a música popular? É isso mesmo A gente tem a cala, né? Nós nos conhecemos dentro da faculdade Que é o fã Usávamos a música Então, no trabalho das aulas a gente ficava tocando, né? Eu tinha minhas composições já E a gente ficava fazendo um som, assim E desde então surgiu o P-Quadro Desde 2008, no caso E quais são os projetos de vocês? Vocês ainda não têm um CD gravado Inclusive as músicas de vocês estão disponíveis Para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês na internet, né? Isso, na internet é o nosso meio de divulgação, né? É maior A gente, por enquanto, ainda não tem um CD mesmo gravado Mas a gente já está planejando isso para 2012 Isso já está quase certo, né? Mas nem por isso vocês não têm músicas próprias Vocês têm, sim, trabalho de vocês A gente tem, pelo contrário A gente tem muita música própria Para trabalhar aí E a gente divulga Já tem 11 no total Divulgadas aí na internet No site do pquadro.tnp.art.br Como é que você procura se inspirar Na hora de fazer as suas composições? Como é que vem, assim? É muito rápido? Depende? Como é que é esse processo de formação De novas letras, novas melodias Enfim Antigamente era de maneira muito empírica Era muito na experiência, na vivência Hoje em dia a gente já costuma unir Os conhecimentos que a gente adquiriu na faculdade Os conhecimentos de técnica mesmo E junta com o dia a dia Sei lá, estar no ônibus Estar na praça Tudo é inspiração Vamos, então, reforçar os contatos de vocês Eu sei que vocês estão aí nas mídias sociais Tem o e-mail também Tem o site de vocês Kelly, vamos divulgar aí Para o pessoal conhecer mais a B-Quadro Ok Então, quem quiser Contratar a banda B-Quadro A gente toca em festas de aniversário Toca em bares Casas de shows aí Então, é só ligar para o 91570868 Ou o 81526966 Vocês têm algum show previsto para agora ou não? Estão esperando aí os novos contratos? Não, falta confirmar ainda dia 10 Possivelmente no Espaço Artifato Que é onde a gente costuma tocar Pelo menos duas vezes por mês Mas a gente falta confirmar Vamos ver se essa agenda começa a encher um pouquinho, né Kelly? Com certeza Obrigada e sucesso para vocês, viu? A gente quer agradecer E olha só, a oportunidade da sua vida Pode estar no Balcão de Empregos Então, preste atenção nas vagas ofertadas Hoje o Cine Amazonas está ofertando 10 vagas de trabalho para operador de patrol 10 para operador de máquina de prensa 20 para armador de ferro 10 para pedreiro 10 vagas também para carpinteiro 3 para auxiliar de serviços gerais 2 para eletricista de manutenção 1 para analista de patrimônio E uma vaga para assistente de manutenção Aproveite e prepare agora mesmo o seu currículo E depois de preparar o currículo Vá até o Cine Amazonas Que fica na Joaquim Nabuco Centro da cidade Você prestou atenção no relógio que eu usei hoje? Bonito, né? Se você também quiser um desses Acesse o site da Eros Relógios Parceira do Meio Dia em Revista O site é erosrelógios.com.br Eu quero agradecer a sua companhia diária Espero que você tenha aproveitado o programa de hoje Se quiser rever esta edição Acesse o canal da TV Cultura na internet O endereço aparece aí no seu vídeo Amanhã a gente está de volta Se Deus quiser Então te espero amanhã ao meio dia E aproveite agora um pouquinho mais da B4 Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente